De Carlos Drummond de Andrade, o poema Resíduo. Com poucas roupas, poucos véus rotos. Pouco, pouco, muito pouco. Mas de tudo fica um pouco. Da ponte bombardeada, de duas folhas de grama, do maço vazio de cigarros, ficou um pouco. Pois de tudo fica um pouco. Fica um pouco de teu queixo no queixo de tua filha. De teu áspero silêncio, um pouco ficou, um pouco nos muros zangados, nas folhas mudas que sobem. Ficou um pouco de tudo no pires de porcelana, dragão partido, flor branca, de ruga na vossa testa, retrato. Se tudo fica um pouco, mas por que não ficaria um pouco de mim? No trem que leva ao norte, no barco, nos anúncios de jornal, um pouco de mim em Londres, um pouco de mim a algures, na consoante, no poço. Um pouco fica oscilando na embocadura dos rios e os peixes não o evitam, um pouco. Não está nos livros. De tudo fica um pouco. Não muito. De uma torneira, pinga esta gota absurda, meio sal e meio álcool. Salta esta perna de rã, este vidro de relógio partido em mil esperanças. Este pescoço de cisne, este segredo infantil. De tudo ficou um pouco. De mim, de ti, de abelardo, cabelo na minha manga. De tudo ficou um pouco. Vento nas orelhas minhas, simplório arroto, gemido de víscera inconformada e minúsculos artefatos, campânula, alvéolo, cápsula de revólver, de aspirina. De tudo ficou um pouco. E de tudo fica um pouco. Oh, abre os vidros de loção e abafa o insuportável mau cheiro da memória. Mas de tudo, terrível, fica um pouco. E sobre as ondas ritmadas, e sobre as nuvens e os ventos, e sobre as pontes, e sobre os túneis, e sobre as labaredas, e sobre o sarcasmo, e sobre a gosma, e sobre o vômito, e sobre o soluço, o cárcere e o esquecido, e sobre os espetáculos, e sobre a morte de escarlate, e sobre as bibliotecas, os asilos, as igrejas triunfantes, e sobre tu mesmo, e sobre teus pés, já duros, e sobre os gonzos da família e da classe, fica sempre um pouco de tudo. Às vezes, um botão. Às vezes, um rato.